Amados e amadas de Deus, hoje dia 15 de março, quarta-feira, vamos iniciar este nosso encontro da palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que bom tê-lo você comigo nesta manhã, que bom podermos aqui, manhã, tarde ou noite, não sei que horas você assiste, mas fico feliz de você estar assistindo e estar passando para outras pessoas. O evangelho de hoje é de São Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino do reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trecho da palavra é bem pequenino, mas tem um ponto muito importante para cada um de nós. Jesus não veio mudar a lei e os profetas. E por que Jesus fala isso? Porque como Jesus vinha com uma mensagem nova, como Jesus estava ali apresentando uma nova realidade de igreja, uma igreja que não não cabia aos moldes do judaísmo. Porque Jesus estava ali apresentando tudo aquilo que ele enxergava seja de hipocrisia, seja de não correto. Jesus estava denunciando. E ele apresenta algo novo. Mas não algo novo, que é o que a gente fala, que é o remendo novo em roupa velha, o vinho novo em odre velho. É algo novo que precisava de uma mente nova. Mas algo novo, feito a partir do que se tinha do antigo, das antigas leis, da tradição. Entende? É isso que Jesus está dizendo com essa passagem. Olha, eu não vim para apagar tudo o que já existe. Não. Eu vim para dar pleno cumprimento. Eu vim para que isso possa ser vivido de uma maneira muito maior do que vocês estão vivendo. Muito melhor do que vocês estão vivendo. Então Jesus está dizendo isso. E por que é importante a gente entender a lei? É engraçado porque a gente sempre olha para a lei como algo ruim. Nossa, essa lei que tem agora, que vai se passar de alta velocidade, você perde isso. Ou você... As leis, né? Mas muitas das leis, hoje a gente vê algumas leis que são fraudulentas também. Não estão preocupados com o bem, né? Mas a lei, a princípio, a função dela é promover o bem. É proteger a pessoa. Entende? É poder nos organizar socialmente. Lógico que nós estamos falando de uma lei divina. Então é uma lei que não está voltada ali para o físico, mas está voltada para o espiritual. A vivência das leis de Deus é voltada para o nosso mundo espiritual. E por isso que muitas vezes ela é difícil. Em alguns momentos até ela não tem ali muita ligação com as leis dos homens. Ah, padre, por que é que não pode? Ah, mas é o mundo espiritual, é o mundo... É voltado mais para a possibilidade do céu. Né? Quando que na lei dos homens aqui está falando que amar vai mudar alguma coisa? Olha, você tem que amar o próximo. Existe alguma lei que está ensinando isso? Não existe. Né? Você não tem que fazer... O próximo não é ninguém para você. Na lei de Deus está falando de amar o próximo. De poder ali, né? Cuidar desse próximo, enxergar nesse próximo Jesus. A lei de Deus fala de perdoar. Quando que é na lei dos homens? Não, tem que perdoar não, né? Tem que... Ou com pagar na lei dos homens, né? Vai ser preso. Ou muitas vezes a pessoa nem isso faz. Já faz justiça com as próprias mãos. A lei de Deus e a lei dos homens. Quando eu tenho entendimento que a lei de Deus é uma lei que está me possibilitando o céu, ali eu vou vivenciar essa lei de uma outra forma, com um outro olhar. Então, que a palavra de hoje me faça olhar para a lei, não com um olhar negativo. Me faça olhar para a palavra, não. Para a palavra de Deus, para aquilo que Deus pede, não com um olhar negativo, mas com um olhar positivo. É isso que me possibilitará o céu. É isso que me possibilitará a santidade. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?